Olá meus amigos, hoje eu vou apresentar para vocês uma planta nativa do Brasil porém que nem todo mundo conhece, ela é inclusive bastante desconhecida Eugênia neonitida, é o nome científico dela, popularmente conhecida como pitangatuba, pitangola, pitangão ou até mesmo pitanga gigante por alguns Está aqui a frutinha, ela estava nessa planta, só que de tão madura que ela estava, eu encostei nela e ela já caiu Então não deu nem para mostrar o colhendo Mas tem mais uma verde aqui, daqui uns dias já vai estar em ponto de colheita Dá para vocês verem que é uma planta bastante precoce Mesmo ela ser uma planta plena, feita de semente, não é enxertada, não é de alporquia, não é de estaca E mesmo assim ela tem a característica de já ser precoce Produz bem rápido, está no vazinho já produzindo frutos Colhe esse fruto maduro, tem fruto verde, tem várias florzinhas, tem botãozinho Vocês podem ver na imagem aproximada aí como é que está Então é uma fruta bastante legal para você ter no seu pomar de vasos Hoje em dia é muito comum os pomares domésticos em vasos Pouca gente tem espaço, tem terra no quintal Eu acho que vocês deveriam ter Mas já que você não tem, quando você mora no apartamento Realmente não tem como ter no chão Vamos para o vaso E tem ótimas opções para se cultivar em vaso Essa é um bom exemplo Vocês podem ver aqui como é que está bacana já É uma planta nativa da região de Restinga do Rio de Janeiro Ainda é encontrada na natureza Em toda a Mata Atlântica se encontra Itangatuba Não é comum nos pomares domésticos Não sei porquê, porque é uma planta fabulosa, deliciosa Eu resumo ela a uma mistura de carambola com pitanga Até na aparência, né? Ela é uma mistura mesmo das duas Ela fica bem maior do que isso Essa daqui é uma das primeiras produções dessa planta Então ela não vai dar frutos tão grandes O vasinho está com metade de terra só Então ela está com espaço limitado das raízes, né? O que limita também um pouco a produção Você colocando num vaso um pouco maior E dando cuidados melhores Que ela estava meio que esquecida aqui no viveiro até Certamente você vai ter frutos bem maiores do que isso Até três vezes, quatro vezes maiores do que esse Tá joia? O sabor é realmente uma mistura das duas Carambola com pitanga E uma delícia Uma fruta fabulosa Eu adoro Não faz muito tempo que eu conheço essa planta Faz uns cinco anos só que eu fui apresentado a ela Estamos em época de produção A gente está em meados do mês de novembro Ela produz entre outubro e janeiro Ela sempre vai ter um pouquinho de fruta Ela não é uma planta que dá aquela carga de uma vez Então é legal que ela fica sempre com um pouquinho de fruta Bom, enfim Certamente pitanga tuba você vai gostar de ter na sua coleção No seu pomar em vasos E também no seu pomar tradicional no chão Eu tenho vários pés na beira do tanque lá embaixo Onde eu crio os meus peixes Ela vai muito bem em lugares levemente sombreados E bastante úmidos O que lembra bastante a região nativa dela Então se você tiver essa possibilidade Você tem o seu espaço de terra Sua chácara, seu sítio, sua fazenda Se você tiver lá um córrego, um rio, uma lagoa É o lugar ideal Plantar lá na beirada vai ficar jóia Vai produzir praticamente o ano inteiro E frutos bem maiores do que esse Tá jóia pessoal? Espero que vocês tenham gostado Pitanga tuba Uma delícia Abraço Vou ficar aqui comendo a minha frutinha Tá jóia? Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.